para que ele dê sequência ao evento e eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma questão, mais para frente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Excelente, Rui. Muito obrigado pela explicação. Não é um tema simples, mas é fundamental que os analistas, investidores, acionistas entendam esse tema para conseguir compreender e valorizar a companhia da forma correta. Agora a gente está chegando à última parte do evento. Nesse momento, o nosso evento passa a ser transmitido ao vivo também no canal da Suno Research e do Thiago Reis no YouTube. Gostaria de chamar ao palco aqui Carisa Portela Cristal, nossa CFO, e Thiago Reis, sócio e fundador da Suno Research, para um bate-papo sobre os aspectos econômico-financeiros e de mercado de capitais. Por favor, pessoal. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigado para o pessoal da Isacetep. Obrigado, Carisa. Carisa, a gente estava até falando antes, o número de investidores pessoas físicas cresceu muito em todas as empresas do Brasil, e a Isacetep é uma delas. Fala um pouquinho do crescimento do número de investidores pessoas físicas na base de vocês. Realmente, esse número tem crescido muito. Nos últimos dois anos, ele chegou a 200 mil. A nossa base está em 200 mil investidores pessoas físicas. A gente realmente tem percebido isso e a gente tem buscado essa proximidade com esses investidores, tendo os nossos canais abertos e ouvindo um pouquinho mais das dúvidas deles, principalmente, a gente sabe que as perguntas vêm muito relacionadas a dividendos, é uma preocupação. E a gente tem sempre buscado responder isso. É um público muito importante para a companhia. Legal. A gente selecionou várias dúvidas que as pessoas nos mandaram pelos diversos canais. Vamos começar por essa primeira, que é o assunto dividendos. Imagino que vocês recebam várias dessas todos os dias de investidores individuais. Primeira pergunta é, o que esperar dos dividendos da empresa nos próximos anos? Olha, a primeira coisa que eu acho que eu tenho para falar aqui com muita tranquilidade, é que a companhia segue mantendo a atual prática de dividendos, na qual a gente paga 75% no mínimo do lucro líquido regulatório. O lucro líquido regulatório é a melhor proxy que a gente tem hoje do caixa da companhia, e é por isso que a gente faz essa vinculação. O que eu queria explicar aqui? Por que a gente está assim, com essa tranquilidade? Porque, como o Rui apresentou aqui, para quem teve a oportunidade de ver a apresentação, a gente tem uma tendência de crescimento da receita da companhia e do EBITDA da companhia no segundo semestre já. Nós temos aqui o EBITDA crescendo, principalmente em função da revisão da RAP, que cresce 600 milhões no ciclo 22-23, que isso já vai impactar a gente. A retenção do IPCA nos cenários macroeconômicos, que a gente está percebendo, também é positivo para o resultado financeiro da companhia, de forma que devolve parte da despesa que a gente teve financeira. Olhando mais no médio prazo, a gente vê aqui que o Dairon trouxe investimentos grandes, então reforços e melhorias. A gente tem uma perspectiva de investir 5 bi nos próximos quatro anos, o que também vai fazer com que a companhia continue crescendo nos investimentos. A partir de julho 23, a gente tem a retomada daqueles valores do RBS-E, que é um direito da companhia que teve aí um reperfilamento e teve uma postergação de 24 meses. Então, a partir de julho de 23, a gente tem essa retomada, uma retomada importante para os resultados da companhia. Então, isso tudo somado tira a pressão da alavancagem da companhia, o que nos garante com muita tranquilidade permanecer a atual prática de dividendos, mas sempre olhando e ponderando o equilíbrio entre investimento e dividendos. Legal. Indo na direção da sustentabilidade dos dividendos, uma pergunta muito importante é relacionada à dívida. Como a gestão enxerga a dívida da empresa atualmente? Olha, a dívida da companhia hoje é adequada, considerando tanto o momento da companhia quanto a média de mercado. Hoje, a gente está com 3,2 vezes dívida líquida EBITDA, uma dívida na média de 7 anos. O total da nossa dívida bruta encerrou o semestre com 8 bi de dívida bruta, que está muito vinculado a esse momento de crescimento da companhia. No ano passado, a gente fez investimentos da ordem de 3 bilhões. Se a gente somar reforços, melhorias, projetos Greenfield, que são os leilões, e também a gente teve um M&A importante no ano passado. Esse ano, só no primeiro semestre, a gente já fez um investimento de 900 milhões. Então, isso tudo somado, de fato, é o motivo da nossa dívida e que está muito bem vinculado a todo o nosso cenário de crescimento. Como é o perfil dessa dívida em termos de prazo e, principalmente, em termos de indexação? Hoje, então, a gente tem buscado o máximo possível alongar a dívida. A nossa dívida está muito concentrada hoje. A gente tem debêntures, BNDES, notas promissórias. Elas estão indexadas... 50%, mais ou menos, da nossa dívida está indexada a IPCA. Um pouco mais de 30% é indexada a CDI. Quando a gente olha... Assim, é importante dizer que a gente tem um... Eu gosto de dizer que a gente tem um hedge natural. A nossa receita também é indexada a IPCA. Então, quando a gente olha a dívida indexada a IPCA, isso dá uma tranquilidade para a gente. O que não quer dizer que a companhia não deixa de olhar outras oportunidades. Sempre que a gente faz uma nova captação, a gente busca olhar todo o mercado, todas as oportunidades, para sempre buscar o que está mais competitivo naquele momento. Quais são as principais vantagens competitivas da empresa? Olha, a Isacetep hoje tem um diferencial, que é um diferencial muito grande, que é na operação e na manutenção. A Gabriela trouxe bem aqui. A gente tem baixos índices de indisponibilidade, de falhas, o que dá uma segurança para a companhia e para o investidor. Fora isso, um grande diferencial que a gente tem é a diversidade dos nossos contratos. Nós temos hoje um contrato renovado, que é o maior contrato da companhia, que cresce de forma orgânica, por reforços e melhorias. A gente está falando dessa projeção gigante que a gente tem para esse crescimento. E também mais de 30 contratos de concessões listadas. Reforços e melhorias, hoje, a gente está... É importante dizer que a gente tem 92% do maior polo econômico do país, que é o estado de São Paulo, que é um estado que frequentemente demanda muitos reforços e muitas melhorias. Então, esse é o somado, esse contrato, essa diversidade que a gente tem, com essa oportunidade de crescimento, somado à boa gestão que a gente faz dos projetos, à forma diligente que a gente tem feito os projetos, como o Dário bem trouxe aqui. A gente sempre consegue manter a nossa expectativa de prazos, de custos, basta olhar o track record da companhia. E a gente tem trazido aqui rentabilidade nos nossos projetos na casa de dois dígitos. Então, isso é, acho que é um diferencial indiscutível para a companhia. Fala uma coisa. Quais são os principais riscos que o investidor deveria ter consciência que existem ao investir nas ações da CETEP? Eu vou focar aqui nos riscos mais operacionais. Se alguém tiver interesse em buscar alguma coisa do ponto de vista regulatório ou jurídico, eu recomendo que dê uma olhadinha no nosso formulário de referência, que está lá no site da companhia. Olhando mais na parte da operação, que eu sei que é uma preocupação do público em geral, a gente fez uma gestão muito controlada e muito bem administrada da parte operacional, tanto que a gente não tem histórico de falhas relevantes na companhia. Outro tema que pode preocupar, muitas vezes, e a gente tem visto no mercado, empresas que não conseguem entregar projetos, que depois buscam para vender, etc., porque não conseguiram se planejar, esse é um tema que a companhia tem mostrado também, que mesmo nos momentos de pandemia, nos momentos mais difíceis, tem, sim, ficado dentro dos casos de negócios que a gente previa, a gente consegue entregar dentro da nossa estimativa. Então, é uma tranquilidade que a gente pode passar para o mercado, que esse é realmente, acho que é o grande ponto. Se você fizer bem um projeto, o resto dos outros 30 anos de concessão tendem a andar bem. E, como todos sabem, a CETEP é uma companhia que compra o negócio para ficar no negócio. Nós não compramos para depois vender. Então, acho que esse é um grande ponto que pode tranquilizar o investidor. Vou pedir para você falar um pouquinho do histórico da gestão, quem são os principais executivos, e também como é que se dá a estrutura de controle da empresa. Tá bom. Olha, atualmente a companhia tem uma gestão de diretoria executiva, composta por cinco executivos. Nós temos um conselho da administração, que é 25% representada com membros independentes. Tem também o conselho fiscal. Nós recebemos o apoio de alguns comitês não estatutários, como comitê de auditoria, comitê de sustentabilidade, de riscos e recursos humanos, que são importantes para fazer essa gestão do dia a dia da companhia. A maioria das decisões são colegiadas, o que dá também uma tranquilidade da companhia nas suas decisões. E a estrutura de controle passou por uma mudança recentemente? Na verdade, o controle do controle, né? O controle do controle. Bem comentado, Tiago. De fato, é. Acho que, para quem não sabe, a Isacetep faz parte de um grupo multilatino, que é o grupo Isa, que recentemente foi adquirido pela Ecopetrol, que é outro grupo colombiano. Então, essa foi uma aquisição recente, mas que não muda muito, porque vale lembrar que ainda o principal controlador ainda continua sendo o governo colombiano, que já era o principal controlador da Isacolômbia e é também o principal controlador da Ecopetrol. Então, de fato, na prática, no dia a dia, não tem mudado muito, o que tem ainda, pelo contrário, um sinal muito positivo. A gente faz hoje parte, integra hoje um grupo ainda maior e que abre ainda mais possibilidades de crescimento no Brasil. Que, inclusive, é listado também na Bolsa de Nova Iorque, o que melhora um pouco a... Que melhora para nós e aí faz com que a gente ainda melhore os nossos controles. Nós estamos passando agora por um processo de adaptação de SOX, para quem conhece essa questão de controle e necessidade de controle da SEC, nós agora vamos estar realmente fazendo toda essa gestão e essa governança alinhada com a metodologia SOX. Vai dar bastante trabalho para a sua área, não é? Dá trabalho, mas é um trabalho que tem recompensa, viu, Tiago? E vão entrar em petróleo ou não? Não, aqui no Brasil, por enquanto, não. A gente ainda está fixo e firme no negócio de transmissão de energia elétrica. Aliás, essa outra pergunta que mandaram, vocês pretendem entrar em outros segmentos? A gente vê algumas empresas com histórico de geração entrando em transmissão. Vocês pretendem fazer o caminho inverso que as empresas fizeram? Vocês têm um histórico muito grande em transmissão? Entrar em geração, distribuição, alguma coisa assim, seja isso tudo? Nesse momento, a gente, a companhia, não tem nenhum plano de entrar em transmissão. A gente tem olhado, sim, negócios de inovação dentro da transmissão de energia elétrica. Como foi o caso de baterias, que a gente está trabalhando, é um caso recente, digitalização. Então, a gente tem buscado inovar mais dentro do negócio de transmissão de energia elétrica. Legal. Vamos falar de leilão. Ano que vem, ou pelo menos nos próximos meses, vamos ter leilões enormes. Foi falado aqui na apresentação. 50 bilhões, é isso? É. No ano de 2023, a gente tem um leilão de 50 bilhões. O maior leilão da transmissão de todos os tempos. Duas perguntas. Primeiro, como é que funciona o leilão e como é a preparação para vocês participarem desse leilão? Vocês vão tentar trazer sócios nos leilões? Como é que está? Olha, a gente tem... Então, primeiro, como funciona o leilão? Quem define o que vai para o leilão é o Ministério de Minas e Energia, com a coordenação da ANEL. O leilão é sempre muito importante. Eu gosto de dizer aqui, para quem não conhece, geralmente o leilão ganha quem dá o maior lance. No nosso caso, o leilão leva quem der o menor lance, ou seja, o maior deságio, porque a pessoa vai... É quanto ela aceita receber de receita para fazer aquele investimento e operar e manter o ativo por 30 anos. Então, essa é uma coisa. E muitas empresas, como é o caso do ano que vem, que vão ter grandes lotes, é capaz que muitas empresas busquem parceria e consórcio. Esse é um tema que a companhia sempre avalia. No último leilão mesmo, a gente entrou em um lote em parceria com uma outra empresa, então a gente está sempre buscando, em casos de que tenha sinergia, a gente avalia a possibilidade de fazer consórcio para participar dos leilões. Em outros, não. No último leilão mesmo, a gente fez um em um consórcio e fizemos outros bids, dos quais foram os vencedores em dois, mas que foram bids individuais, onde a CETEP participou de forma individual nesses lances. Esses leilões, tem alguns que são mais disputados, e, obviamente, quando tem mais disputa, geralmente tem menos taxa interna de retorno, o que significa menos dividendos, e alguns que são menos disputados, que geralmente quem participa consegue ter retornos melhores, o que significa mais dividendos. Vocês acham que esses leilões vão estar mais disputados ou menos disputados? Olha, eu diria que vão ser leilões bem disputados, mas com poucos participantes, pelo volume de cada leilão. O que a gente está falando aqui, que são, a gente falou de 50 bi, são grandes lotes. Quando a gente tem grandes lotes, não são todos os players que conseguem, de fato, acessar esse tipo de lote, ou ter um capital, um recurso para poder participar. Mas, ainda assim, a concorrência será grande. Vocês, por serem um player relevante, grande, etc., vocês têm vantagens competitivas nos leilões de linhas próximas às que vocês atuam? Sim, Tiago, a gente sempre busca, a gente olha. Quando a gente faz o estudo dos leilões, esse ano a gente já começou os estudos para o leilão do ano que vem, então a gente já analisa os lotes, já tem um time nosso dedicado a isso. Uma das práticas que a gente tem, por exemplo, é de já entrar no leilão com os grandes fornecedores pré-estabelecidos e pré-contratados, de forma que a gente mitiga qualquer risco depois nas nossas obras. Se tem caso também de variação cambial, variação de commodities, a gente também já entra com contratos de rede pré-estabelecidos. Isso tudo para a gente trazer uma tranquilidade. A gente busca, quando a gente olha, qual lote a gente vai participar, a gente sempre olha aqueles que têm sinergia e alinhamento com os nossos negócios. Ou que por si só se garantem. Quando a gente tem leilões muito grandes, não necessariamente você precisa estar perto da região que você geralmente trabalha, uma vez que ele sozinho é quase uma empresa. A gente está até com mais tempo do que o previsto. Eu vou adicionar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Eu imagino que várias pessoas físicas possam fazer. O investidor individual, muitas vezes, ele se interessa por dividendos, pela previsibilidade. E o negócio de transmissão, ele é bastante previsível. Porque os contratos, eles são remunerados pela disponibilidade da rede e não necessariamente pelo volume transmitido. Eu queria que você explicasse um pouco essa dinâmica para o investidor individual. Tá bom. Então, acho que essa é uma coisa importante mesmo. O que acontece? Para quem não conhece o nosso negócio, quando a gente faz um bid, ou quando a gente tem um contrato aqui, um pouco como o Rui explicou antes, a receita é pré-estabelecida. Então, para o prazo de 30 anos da concessão, essa receita é pré-estabelecida. Quando a gente tem um contrato, que é um contrato renovado, que é um que poucos players do setor tem hoje, como eu já comentei, esse contrato renovado, a cada cinco anos, ele tem uma revisão que olha a situação dos seus ativos e o quanto desses ativos já foi depreciado e faz uma nova, um novo, estima um novo valor de receita. O que acontece? Se você não fizer nada, se a companhia não fizer nada no contrato renovado, a tendência dessa receita é ir caindo. Ela recebe atualização por uma UOC, que é uma taxa regulatória. É caindo. No caso, qual é o grande diferencial de um contrato renovado como esse? É que você sempre tem a oportunidade de fazer reforços e melhorias. Em vez de cair, que é o nosso caso aqui, que a gente tem mostrado, o nosso contrato subiu 10%, enquanto que a inflação sobe 6% e deveria ter uma tendência de cair. porque a companhia está sempre reinvestindo. Essa é a busca da companhia para garantir a qualidade do serviço e a ampliação também do setor. Esse é um caso. No outro contrato que a gente tem, que é um contrato que a gente chama de licitado, que é os que vão para o leilão, esse que a gente estava comentando do leilão, o que você vai receber é aquela oferta que você deu pelo prazo específico. Quando, em que momento, você pode não receber essa receita que já está pré-estabelecida pelos 30 anos? Só se você tiver uma indisponibilidade da linha e você tem uma penalidade, que é uma PV ou algum outro tipo de penalidade pela não disponibilidade da linha. Ótima pergunta aqui. Depois eu vou pedir para você contar uma história que você contou para mim do consumo de energia elétrica em Copa do Mundo. Mas a gente termina com essa daí. A última pergunta. Como uma empresa de energia consegue crescer de forma sustentável? No caso de vocês, em uma transmissão de energia. É lógico. Então, na CETEP, a gente tem uma visão que os três pilares estratégicos da companhia estão muito pautados. Geração de valor para o acionista, impacto social e ambiental positivos e longevidade. Como que a gente faz... Como que fazer isso? Como promover isso? A primeira coisa é pelo crescimento, que é o que a gente tem provado nos últimos anos. Então, é crescer com rentabilidade. A gente fala que crescer é fácil, o duro é crescer com rentabilidade. Ganhar leilão é fácil, o duro é fazer com que eles sejam rentáveis, não é, Tiago? E é exatamente isso que a gente busca. Então, a gente tem sempre um plano de reforço e melhoria muito forte e a gente tem um olhar muito criterioso, tanto para projetos, que a gente chama de Greenfield, que são os de leilões, como o Brownfield, que são os M&As. Quando a gente olha mais na questão social, a gente entende que garantir um fornecimento de qualidade, isso promove o desenvolvimento social. Além de que, como a gente falou aqui, também teve a oportunidade com a apresentação da EPE, a transmissão hoje, ela é a fonte principal de escoamento de energia renovável do país. Ela é o que está garantindo a transição energética do país. Então, essas são as formas que a gente vê hoje que podem contribuir. E, de fato, a gente não está só falando, a gente está fazendo, Tiago. Carisa, para terminar, toda empresa tem uma história de bastidor interessante. Se não me engano, foi na Copa de 2014. Conta a história de consumo de energia durante a Copa do Mundo e especificamente naquele 7x1. Aqueles 7x1 foram históricos, Tiago. Todos nós lembramos com um pouquinho de dor no coração. É muito interessante, porque em momentos de Copa, e a gente fala Copa, fim de novela, último capítulo de novela, o consumo de energia cai muito, porque as pessoas param de fazer qualquer outra atividade, ficam focados no televisor, que é algo que não consome muita energia. Então, na Copa não é diferente. Quando tem jogo do Brasil, a gente percebe uma queda significativa de energia, porque as pessoas estão ali paradas. E quando você olha, e a gente tem gráficos disso, a nossa equipe de operação e manutenção acompanha de perto essas... É isso porque tem risco de sobrecarga quando todo mundo volta, e é por isso que eles têm esse acompanhamento. Então, quando você olha aquele jogo do 7x1 Brasil-Alemanha, de fato, está todo mundo parado, a energia está lá, não tem. O usual é, na hora do intervalo, tem um pouquinho mais de consumo, e depois, no final, um pico. Mas quando a gente vai olhando, a cada vez que o Brasil vai tomando gols, e vai ficando, quando chega no 4, o pico da energia já volta ao normal, as pessoas já abandonaram a televisão, ninguém mais queria ver o jogo. Então, acho que essa é uma história interessante, que é... A gente não imagina o quanto a transmissão de energia está aqui no dia a dia das pessoas. É isso aí. O humor é tragédia, mas tempo, não é? É isso. Dá para rir agora do 7x1. Agora a gente pode rir. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela atenção que vocês deram e os investidores e individuais do Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Thiago e Carisa. Essa sessão... Foi muito interessante a conversa, e agora nós daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para quem estiver presente, basta levantar a mão, que nossas assistentes levarão o microfone até vocês. Peço apenas para que se levantem e se identifiquem.